A arrecadação de dinheiro por meio da nota fiscal paulista pode prejudicar o atendimento nas APAES. Uma nova medida proíbe a digitação da nota como era feito antigamente. Agora quem quiser fazer a doação vai ter que baixar o aplicativo e preencher os dados da nota. O Leandro tem 45 anos e até os 25 não conseguia se comunicar com ninguém. Ele nasceu com paralisia cerebral, o que prejudica as atividades motoras. Em Pedreira não tinha nada naquela época, foi em 72, o hospital daqui estava começando e não tinha recurso nenhum, precisava ir para Campinas fazer fisioterapia. Depois de 20 anos como aluno da APAES de Pedreira, Leandro já consegue conversar com familiares e professoras da instituição. Ele já publicou até um texto no Jornal da Cidade. Evoluiu muito nas atividades, na atenção, no social, para conversar com as pessoas, na habilidade da comunicação. A APAES de Pedreira é referência como instituição de caridade no estado e atende 88 alunos todos os dias em vários tipos de atividades. Como a gente tem um projeto de uma piscina aquecida também, um projeto da Unicamp, que a cadeira entra dentro da piscina. A gente está sempre evoluindo agora, tentando construir um centro de reabilitação mais moderno. Mas assim como as outras 4 mil instituições de caridade do estado, ela pode perder parte da arrecadação que chegava por meio das doações das notas fiscais paulistas. Isso porque uma lei estadual de 2007, sancionada no começo de fevereiro desse ano, proíbe a arrecadação direta de doações por meio das notas fiscais paulistas. Antes funcionava assim. O consumidor que não quisesse colocar o CPF na nota fiscal paulista, poderia doar o cupom para alguma instituição de caridade. Geralmente por meio de pequenas urnas que ficavam perto do caixa do estabelecimento. Agora, quem quiser doar parte do imposto recolhido na compra, deve baixar um aplicativo de celular. Onde o próprio consumidor deve colocar os dados da aquisição e só depois escolher o destino da doação. A ideia do governo é centralizar todas as doações direto nesse aplicativo de celular. Porém, os administradores das instituições temem que os consumidores possam desistir das doações, já que o processo ficou mais trabalhoso. Os jovens ainda conseguem baixar muito aplicativo. As pessoas com idade maior, eles não têm essa habilidade de baixar aplicativo, usar aplicativo. O celular é apenas para falar, né? Então, a gente tem essa dificuldade também de colocar isso daí, né? Muita gente ainda nem sabe que o aplicativo existe. Não, não sabia. Não sabia. Não. Ele dá trabalho e nessa vida maluca que a gente tem vai ficar difícil, com certeza, de a gente abaixar esse aplicativo. A presidente da Federação das APAES acredita que a queda na arrecadação das instituições por meio das notas fiscais possa chegar até 80%. E a falta de dinheiro, no caso, a falta desse recurso do programa, ele pode acarretar uma diminuição dos atendimentos. Então, ao invés de atender um número mais elevado, a gente vai ter que diminuir porque não temos como pagar técnicos e demais custos aí que envolvem serviço. Um projeto de lei chegou a ser criado para permitir que as instituições pudessem voltar a arrecadar doações recolhendo as notas. Mas foi vetado pelo governador Geraldo Alckmin. Todas essas sacolas estão cheias de notas fiscais de diversas compras realizadas no mês de fevereiro. Os cupons foram doados para a PAE aqui de Pedreira. Só que com o veto, a instituição pode não receber o valor das doações. E todos os cupons podem ser descartados. As instituições ainda buscam reverter o veto ao projeto de lei. Nós estamos pedindo aí uma atenção especial do governo do estado de São Paulo para que prorrogue o formato dos cupons fiscais junto ao cenário do aplicativo para que a sociedade possa aprender a manusear, possa aderir, entender como funciona. E aí, a partir daí, a gente começa a trabalhar só no formato do aplicativo.